Tite vai pro Flamengo. Não, agora o Tite vai pro Corinthians. Nada, agora o Flamengo vai intensificar a negociação. Mas o Corinthians demitiu o Luxemburgo. O Megão está tranquilo. O Corinthians aumentou a investida. Isso tudo está me deixando pirado. Eu não estou suportando isso. Eu não estou suportando mais. Eu tenho vergonha de falar isso. É impossível ter calma. Calma, ô caralho! E agora os comentários são... Tomara que o Corinthians atravesse o Flamengo e o Tite vá pra lá. Ou, se o Tite for, a gente está ferrado de vez. Meu Deus do céu! Eu só queria ter um pouco de paz. E eu descobri que tudo isso é um plano do Flamengo. Eu vou explicar nesse vídeo. Hoje é quinta-feira, sábado. Teremos o jogo contra o Bahia pelo Brasileirão. E vocês acreditam que existe a possibilidade do Mário Jorge ser o treinador dessa partida? É pra deixar qualquer um maluco. Vamos fazer essa resenha bipolar então. Mas antes, por favor, se inscreva no canal aí. Ative o sininho de notificação e deixe o like. Porque aí você ajuda pra caramba que o job, o trabalho, valeu? Esse clube surta a gente. Mas, pelo menos, surtamos juntos. Depois da loucura sem fim que se tornou ontem. Eu resolvi dar aquela secada nos Virgens da América. No jogo Fluminense Internacional. Porque a União Fla-Inter é impossível. É sagaz. E não perde o meu coração. Não, Flamengo. Não, Flamengo. Não, Flamengo. Não, não, não. Mesmo assim, eu vou dormir pé da vida. Porque tem um René pra tirar o meu sossego. Ele saiu do Flamengo e, mesmo assim, ele me deixa pé da vida ainda. Ele me tira do sério. Era pro Internacional ter eliminado o Fluminense ontem. Mas o René... Ó... Ó... Meu Deus do céu. Mesmo longe, esse maluco aí me tira do sério. Enfim, vamos falar sobre o Tite. Após o Luxemburgo ser demitido do Corinthians, várias mídias paulistas cravaram que o Tite ia pra lá. E isso deixou todo mundo maluco. Claro, cada um com seu motivo. Quem não queria ficou feliz. Quem queria ficou decepcionado. Ontem à noite, saiu a seguinte matéria no GE. Rodolfo e Landim, Marcos Braz e Bruno Espindel jantam com o Tite para tentar levá-lo ao Flamengo. Diretoria rubro-negra recebeu informação de que o Corinthians foi comunicado de que as conversas pelo retorno do gaúcho de 62 anos não irão adiante. Chegou ao Flamengo a informação de que o Corinthians foi comunicado de que as conversas por um eventual retorno do gaúcho de 62 anos não irão adiante em São Paulo. Porém, os diretores corinthianos não manifestaram qualquer tipo de desistência. Ou seja, ainda tem muita coisa pra rolar, hein? E se você falou que o Tite não tem cara do Flamengo, por que você surtou? É muito simples. O Tite está disponível no mercado. Queira você ou não, dos técnicos disponíveis, ele é disparado melhor. Agora, imagina se ele vai realmente pro Corinthians. Já pensou nos nomes que a diretoria pode cogitar em vir? Não dê essa possibilidade pra eles. Mano Menezes, Cuca, Carine, Liscadoido, Odair Helman, Barbieri, Luxemburgo. Eu estava desesperado justamente por causa disso. Pensa na situação. Porém, que essa manhã anuncia a contratação do Tite. Um dia depois, o Flamengo anuncia. Bem-vindo, Professor Luxemburgo. Chega! Meu Deus! Imagina o Luxemburgo aqui com o projeto. Tá entendendo? E no fundo, eu tô achando que quem plantou essa notícia foi o próprio Flamengo. Você acha doideira? Preste atenção. Vamos lá. Eu nunca imaginei o Tite no Flamengo. Aí aparece a notícia que o Mengão pode tomar um balão e o treinador ir pra lá. Juro que num determinado momento, o meu sentimento foi. Ah, não. Agora que ele assediar o meu treinador. Deixa o Tite em paz. O Tite é do Mengão. Quem não ficou assim, tá maluco, pô. Veja um lado bom das coisas. Será muito divertido ver os coritianos surtando o Flamengo contratando o técnico que eles queriam. Ficou tranquilo. Igual aconteceu ano passado quando a gente trouxe o Vitor Pereira. Ai, ai, ai. Não, não, não. Meu Deus do céu. Tô achando melhor liberar o Tite pro Corinthians, hein? Depois que a gente atravessou o Vitor Pereira no Corinthians, tudo pra gente deu errado. A zica do coritiano pega mesmo. Libera o Tite. Olha, show fazendo a campanha Tite no Timão. Pode ir, Tite. Não tem problema nenhum. Vai, vai com Deus. Melhor perder o Tite do que ficar zicado pro coritiano. Vai, pode ir. Corinthians, leva. Você percebe como ser flamenguista é algo completamente complexo? Ainda tem uma parte da reportagem que não pode passar batido. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, que no ano passado apresentou resistência ao estilo de jogo praticado por algumas equipes de Tite. É o grande entusiasta da contratação no momento. Confia na capacidade do Gaúcho, na parte tática e na liderança para gerir pessoas. Ferrou. Ferrou. A esperança foi embora. Acabou. Landin entusiasta de um trabalho. Olha, o Tite nem chegou e vai ser demitido. Todas as vezes que ter essa matéria de Landin entusiasta de um trabalho, olha, acabou. É porque o trabalho é uma bosta. Já prevejo demissão até dezembro. É um fato. Isso que é planejamento. O Landin já tá pensando na demissão do cara. Já tá se antecipando. O Landin é um gênio, cara. É um cara de visão, pô. Agora eu que entendo. Se empolgar os jogadores, já vão dar uma entrevista falando que os treinos do Tite são intensos. Todo mundo já conhece o ciclo vicioso. Só estão se antecipando. Não duvido. Felipe Luiz, antes de se aposentar, vai falar, é, não tem química. Aí já era. Mas existe um fato de fato aí. Tite, como ética, não fecha com clube nenhum se, somente se, o cargo estiver vago. Ou seja, o treinador antigo ser demitido e acertado. A demissão concretizada. Isso aqui no Flamengo parece estar longe de acontecer. Sampaoli continua treinando o time. Isso é inacreditável, inexplicável. Cara, é assim... É a cara do Flamengo isso. Então vem essa notícia aqui, ó. Sampaoli ainda não projetou o Flamengo em Bahia. E os jogadores seguem sem informações da diretoria. E isso, na verdade, tem um lado muito importante e bom. Só o fato do Sampaoli não estar planejando nada, já é um ótimo sinal. Porque quando ele planeja, é dar cagada mesmo. Se o Sampaoli não projetar nada, é capaz do Flamengo voar. Quando ele planeja, só faz merda. Então melhor, deixa como tá. Tá ótimo. Vamos lá, gente. O Flamengo tá perigão de não ficar no G4. Perder uma vaga da Libertadores. Ou seja, o jogo de sábado é extremamente importante. Temos que vencer o Bahia. Mas parece que não. Parece que tudo bem. Pode deixar o Sampaoli o tempo que for. Ah! E isso acaba levando para uma outra notícia. Flamengo admite pegar Bahia com o Mário Jorge no banco, caso contrate Tite até o final de semana. O jogo que perdemos a Copa do Brasil para o São Paulo foi no domingo. O Flamengo teve uma semana cheia para trabalhar. A diretoria optou em deixar o Sampaoli, que sabe que vai ser demitido, treinando. Hoje, existe a possibilidade do Mário Jorge... Seu técnico. Ai, meu Deus. E por que o cara não treinou então a semana inteira ao invés do Sampaoli? Então, aí que tá. Eu não sei. É inexplicável. Todo santo dia, a diretoria me dá motivo para eu ficar desesperado. E o Dereck, escrito aqui no canal, fez um comentário ontem perfeito. Vou parafrasear. Quando o Vitor Pereira foi embora, uma das alternativas era deixar o Mário Jorge como interino até chegar ao Jorge Jesus. Todo mundo sabia que não continuaria no Fenerbahce. 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 Aquele time da Turquia. Muitos torceram o nariz. Isso vai acabar com o planejamento. Como se o Flamengo tivesse algum planejamento, né? Agora, você imagina. O Mário Jorge fica até dezembro, apresenta o futebol muito melhor que o Sampaoli. Como ficaria a cara do Landinho. Faz total sentido isso. E não pode esquecer que o Mário Jorge foi aquele técnico que perdeu para o Maringá. Não seja desonesto. O Mário Jorge pegou aquele Maringá e não tinha dado nenhum treinamento. Quando deu, ganhou do Curitiba e do Maracanã. A culpa daquela derrota é muito mais do Vitor Pereira do que do Mário Jorge. Não esquece de deixar o like no vídeo aí. Beijo amantes. Tá bom? Ó. Um coração para você. Ah, é assim que faz agora. Os jovens fazem assim, tá bom? Coração duplo. Triplo. Ai, eu não tenho coordenação motora. Tchau. Tchau.